Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E hoje eu e a Nilce estamos aqui na loja Moda, Maia Moda Festa, onde nós vamos escolher o vestido para a formatura da minha filha Leila. E vocês vão nos ajudar, nós vamos perguntar e vocês vão falar, esse, esse ou aquele? Ó, que vai ficar melhor, então vamos vestir, ó. É uma loja, trabalha exclusivamente com vestidos de festa, tem vestidos maravilhosos, trabalha com locação de ternos, vestidos de damas e vestidos de 15 anos. Nós vamos deixar o link aqui também, para vocês acompanharem ela lá no Instagram, maiamodafesta, arroba maiamodafesta. E vai ser uma tarefa difícil, porque tem cada um mais bonito que o outro. Além de muito vestido bonito. cores, tem uma opção aqui, ó, que a gente fica perdida. Qual que eu vou usar? Isso, qual será? Então vamos lá, até mais! Então vamos lá experimentar e a gente vai mostrar cada modelo para vocês. Vamos lá! Até daqui a pouco. Meninas, então aqui ó, estamos com o nosso primeiro modelo. Esse aqui é um estilo corpete, com a saia mais sereada, gostei demais. É um tom de azul, meio petróleo, meio prata assim. A luz está com rosa, pink, agora é a cor por cima, por cima, por cima. Acho que é isso. Nossa, por não ser inserida. Eu amo essa cor. Achei que ficou muito bom. Vou dar mais uma apertadinha aqui, ó. Né? Eu gostei desse modelo. Eu fiz a barra para mim. Ó, tira então o meu, eu amei sereado. Gostei demais com o corpete. Deixa eu ficar pequenininho, agora tá olhando o meu, ó. Atrás dele é maior, ozinho, ó. É tipo uma calça. Olha aqui, ó. E olha aqui, não. Isso foi maquiada, trouxe os acessórios. A hora que eu coloco os acessórios, maquiagem, penteado. Será que eu vou ficar bita? Né? Aí vocês falam aí, tá bom? Olha aqui o meu. Olha aqui ela, como é que ela está poderosa. Vamos para o próximo. Meninas. Olha esse outro aqui, ó. Enquanto a Nilza está ali, ela apaixonou com aquele rosa pink. Aí eu já estou aqui experimentando o próximo. Olha aqui. O modelo também serei. Estou de longe. Vocês viram, ó. O corpete todo bordado. A saia de renda. Um azul royal. Ó, que chique. Estou gostando mais desse do que do outro. E vocês aí, qual que você está gostando, hein? Lindo, lindo. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o próximo que eu coloquei, um dourado. Ah, está lindo. Só que achei que ficou muito a minha cor. Tá. Mas eu tenho outra cor, não? Não. Vou chegar de pé aqui para vocês verem. Minha alça aqui está preta, mas depois não vai ter essa alcinha preta aqui de sutiã lá. Mas achei que ficou muito a minha cor. Mas tem que ver outra cor, não tem? Não, esse aqui não. Vocês acharam? Gostei para ir me enraçar. É rodada no rosto. A gente vê que ela ficou muito assim. Achei bonito. Fazer uns ajustes. Tem um glitterzinho. Um brilho nele todo. E aí, Nilza, qual que é o seu próximo? Já estou no terceiro. E a Nilza está ali até agora. Qual que é o próximo, Nilza, que você vai vestir? Ah, o meu! Esse ficou lindo também, viu? É, realmente. Olha que eu gosto muito de rosa. Verdezinho, mas olha aqui, olha. Verdezinho, mas olha de muso. Esse cabelo é bagunçado. Olha aqui, o brilho. Ó, foi lindo. Esse aqui eu não sei não. Eu achei bonito, mas o meu eu não gostei. Eu vou para o próximo, enquanto a Nilza está mostrando dela. Esse aqui, ó, vestido cinderela. E aí, ó, vocês vão me falar qual que eu vou usar. Até mais! Meninas, esse aqui é o próximo, uma sala. Gostei bem dele, ó. Ele é ombra a ombra, então ajustadinha aqui. Cinturada. E não gostei muito dele. Olha ele de luxo. É, Nilza. Vocês falam muito bonito. Esse aqui tem ele numa sala e tem ele no azul. Mostra para o pessoal que o seu, Nilza. Tchan, 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 tchan. Olha o meu, gente. Eu estou me sentindo uma cinderela. Eu achei muito lindo esse dourado aqui, ó. Só que está quase da minha cor. Mas eu acho que se eu carregar na maquiagem, nos acessórios, vai ficar bom. Aí vocês vão me ajudar, tá bom? Qual que eu vou ficar? Desse aqui que eu gostei, tem ele numa sala e tem no azul. É, vocês acham, uma sala ou azul? Eu acho uma sala. Esse modelo eu gostei bem, ó. Modelo papaiataria. Muito elegante com as pregas aqui, ó. Ombra a ombro. Tem ele no azul também. Gostei demais da cor. Descosto bem tampadinho. É, eu já gostei muito desse. Aí agora eu vou para o próximo. Esse aí que você está olhando, Nilza, é meu, tá? Eu vou vestir. A Nilza já vai querer pegar meu vestido ali, ó, que eu escolhi, ó. Eu não vou vestir o azul, mas eu vou estar entre o azul e o marçalho. Então eu tenho preguiça de experimentar a roupa danada. Mas tem que experimentar, né? A formatura já é sábado que vem. Então bora lá para o próximo. Meninas, esse aqui é o próximo. Eu vesti um rosê todo de paipê. Detalhe, ele é curto, tá? Eu vou mostrar. Minha mãe. Olha aqui, gente. Que lindeza. Olha lá. Olha. Olha lá. Aqui eu vou de sandália e de meia. Acho que aquele espelho é que foi só o meu melhor, ó. Sandália e meia. É porque eu fico com preguiça de tirar a roupa, de tirar tudo. Aí eu passo de sapato com meia. Aí eu fiquei com preguiça. Eu estou aqui, ó. Mas é um longuete bem chique. Estradinho longe. Bem doce, porque eu vou ficar bem confortável. Aí eu andar até bem confortável. Não é longuão. O que vocês acharam? Acho que agora eu estou mostrando desse. Olha lá do espelho, dá para ver minha meia com a sandália. Não falam nada. Bem, eu estou mostrando o seu. Olha aqui, gente. Olha a dama de vermelho. Esse ficou topo também. Sabe aquele filme? Uma linda mulher. É. Sobre sentido. Uma linda mulher. Só falta o Richard. É o Richard Clete. É o Luiz. O que vocês acharam? Ai, é difícil, porque cada um é mais lindo que o outro. Não é? Mas eu gostei bem do longuete. Olha, bem fresquinho. Ai, Fabiana. Deixa eu mostrar o meu, Fabiana. Você já mostrou o seu, minha filha. Pelo amor de Deus. Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Meninas, bota nesse aqui, ó. Que eu gostei desse. Ficou bom? Eu não vou vestir mais. Eu já até cansei já. Eu vou vestir mais. Ó, então. Os meus vão ser esse aqui. Que eu gostei demais. O Marsala. Ai, tem ele no azul. Aqui primeiro também eu gostei. Um azul no petróleo. Gostei. O segundo é o azul royal também. Bem planuroso, mas eu não sou formanda. Então, eu não vou tão assim, né? Deixar as formandas brilhar. Porque aqui esse aqui também já tem muito brilho. Aqui, ó. O povo que manda. É. Verdade. Vou deixar vocês escolhidos. Mande aí qual que nós devemos usar, gente. Mas eu gostei muito desse. Esse aqui eu ainda vou dar uma apertadinha aqui, ó. Pra ficar bem, ó. Gostei muito desse. Vou usar um brinco bonito. Ainda vou com essa meia aqui, ó. Uhum. Não comenta. Ó, então eu não vou vestir mais. Então decide aí. Eu gostei muito desse aqui. Vem provar que vai ser esse aqui. Tá bom? Gente, aqui, ó. Já troquei de roupa. Já vesti minha roupa. Vou mostrar de novo aqui pra vocês o que eu vesti. E essa aqui, ó. Até agora. Já vesti o outro. E nada. Mostra esse aí, Nils. Ó, pra ser lindo aqui, ó. Esse rosa pink aí, ó. Eu não gostei, não. Gostei mais o primeiro. Você tá grande, não. Eu sou miudinha. O primeiro rosa pink e o verde. Mas tá bonitinho. Esse aqui ficou bom com você, filha. Não. Pra Nils, eu vou ser o primeiro rosa pink e o verde. E pra mim... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tinha pegado esses aqui, ó. Esse eu achei que ficou muito da minha cor. Vou afastar aqui mais pra vocês verem. Amei esse aqui. Que tem ele no azul. Esse eu gostei. Esse foi o primeiro. Gostei também. Esse aqui é maravilhoso. Olha o brilho dele que lindo. Mas parece ser vestido mais da formanda. Aí eu vou optar, com a ajuda de vocês, meninas, por esse longuete. Eu gostei. Porque a roupa de formatura é uma roupa de gala. Então, quando é um vestido longuete que você vai pra formatura, tem que ter bastante brilho. Pra ficar um vestido bem chique, bem de gala mesmo. Então, ele é o ideal pra formatura. Então, desses três, quatro, cinco, qual que vocês gostaram? E eu gostei do rosê. Será que eu vou com o rosê? Uai, a Nilza, que eu vou voltando nela. Tá até agora, ó. É difícil, gente. Você tá achando que é fácil? Porque a roupa tem que mostrar a sua identidade. Às vezes a roupa é bonita, mas não tem nada a ver com a sua personalidade. Entende? É. Então, eu entendo. Mas se você tem paciência de ficar vestindo roupa. Vai vestir a loja toda. Só vai vestir aqui. Vai vestir. Não, aí entre esse aqui, eu te indicaria esse aqui, ó. Então, vamos. Falou. Vê esse aí, mostra esse aí. Eu já indicaria esse aqui pra ela, ó. E aí, vai vestir melhor. O que é isso? Não vou achar nesse grande. Não. Eu acho que esse aqui tá mais justinho. Então, tá bom. Veste esse aqui. Depois você veste esse. Vamos ver se a minha opinião não vai valer. Vamos, né? Vamos. Veste lá que você vai ver. Que a minha opinião vai estar certa. Já, já eu mostro pra vocês, viu? Vamos, vamos. Ó, enquanto a Milza tá vestindo aqui. Vou fazer um tour pra loja aqui, ó. Segue lá no Instagram. Arroba Maia Moda Festa. Olha, tem lindos vestidos. Olha esse aqui. Marsala, que lindo. E olha a variedade de vestidos. Cada um mais lindo que o outro. Esse aqui foi o azul, que é igual o Marsala, que eu peguei. Olha a variedade de cores e vestido. Do jeito que a Nilza é, ela vai sair daqui só amanhã, se ela for vestir todos. Olha que eu peguei só cinco. Mas olha o tanto de vestido, gente. É muita roupa. Olha. E ainda tem a seção aqui, que são os vestidos longuete. Que eu peguei até o rosê. Então, é roupa demais. E a Nilza vai ficar aí até amanhã. Boa, não. Já decidi. Ah, é? Qual? Já decidi. Então, vamos ver qual caminho você vai escolher. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vamos. Estamos esperando aqui, ansiosos. Ai, calma, menina. Calma. Pra ela que tem paciência de vestir, eu não tenho muita paciência de ficar vestindo roupa, não. Vamos? Vamos, não sei, não. Não sei, não. Vai, fecha aqui. Deixa eu fechar aqui pra ela. Respira. Uh, uh. Entrou. Isso aqui ficou a conta do chá. É. Tem que fazer muito exercício, fazer a dieta, senão não vai servir no dia, não. O que vocês acharam? Ah, eu achei que deixou ser muito meio-dia. Já é meio-dia? É, não, com muito ninguém aqui em cima. Tá bonito, tá sereinha? Não, mas eu acho que não tem nunca a ver comigo, não. Tchau. Tchau. Abre aqui. Deixa eu abrir aqui pra você. Vai lá. Eu acho que ela pode ficar nos dois que ela vestiu mesmo. Que é o verde e o primeiro rosa-pinto. Ficou melhor pra ela, não é? Vamos ver o próximo. Olha o último agora, gente. Último. Mas ele é bonito. Vamos ver no corpo. Vamos esperar. Vamos lá. Vamos lá. Eu amei, foi esse aqui, ó. Esse aqui é lindo. Esse aqui, ó. Ficou a minha cara, ó. Isso. Ficou mesmo. Aí, imagina fazer aquele penteado e os acessórios. Vai ficar chique? Então, ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar aqui o joinha no vídeo e comenta aqui, ó, qual que vocês gostaram. Gente, e vai lá no blog das noivas e ver o nosso trabalho, tá bom? Isso, lá no Instagram. Participar, se inscrever e indicar pra vocês ganharem um lindo vestido de noiva. Isso, que inclusive vamos sortear na próxima segunda-feira agora. Qual noiva que não quer no dia dela vestir um vestido maravilhoso? Ainda mais ganhar sem ter que investir nada. Em vez de investir no vestido, você investe na lua de mel. Isso mesmo. Então, ó, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Vou deixar aqui o Instagram da loja, arroba, Maia Moda Festa, que tá patrocinando a roupa pra nós, estamos indo na formatura. E deixar aqui, aliás, vocês deixarem aqui, né, o comentário de qual que vocês acharam melhor pra nós, tá bom? Isso, e vai lá no blog, hein, gente? Obrigada. Quem já comenta, já participa, já tá com a gente, tá bom? Beijão no coração. Beijão no coração.